Viva Márrico! Saímos do céu, fomos pro inferno, cara. Ah, este é as mescalas? Mescalo? Ah, está listo? Sim. Está pronto para tomar? Garota de Ipanema. Garota de Ipanema. Partiu, voltou pro maçarico. Ali dentro ainda tinha um ar condicionado. Caraca, cara, 38 e meio agora, cara. Seja bem-vindo à Expedição Planeta Terra de Moto. Uma aventura real em duas rodas. Objetivo? Percorrer todos os cantos da Terra, sempre com você na garupa. Eu sou Rodrigo Azevedo e esse é o canal Eu e Minha Moto. Sabe, comecei meio tarde e agora estou tirando o atraso. Já fomos juntos até o Alasca, passando por alguns dos lugares mais espetaculares da Terra. Estradas, montanhas, mares e ar. Calor, frio, sol e chuva. Três continentes, 14 países e mais de 55 mil quilômetros rodados. Quero percorrer o planeta inteiro e mostrar tudo pra você. Essa é a missão da minha vida. Ainda temos muito planeta pela frente. Por isso, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente está no nível do mar agora, 22 metros de altitude, saímos lá de 2 mil encaralhada, chegamos a 22 metros e aqui venta muito. Tem várias placas assim, apontando a plaquinha, caminhão tombando com o vento lateral. Não é igual ao Ushuaia, que eu peguei lá, o Ushuaia é pesado o negócio lá, mas venta pra cacete. Agora é 1h07 da tarde, estamos pilotando então há 5 horas, rodamos uns 300 quilômetros, você vê que a velocidade média é bem baixa. Muita serra, ainda faltam 640 km, toda cidade tem isso aqui, HCA Jushitano, é a cidade que a gente está agora. A gente não sabe onde a gente vai dormir, o Edinho já está aqui dizendo que está com sono, acho que ele vai querer dar uma parada. O Edinho falou que o hambúrguer, não, o cachorro quente deu sono nele, ele vai tomar um Red Bull e, cara, eu vou entrar também, né? Será que tem ar-condicionado aí dentro? Cara, andar no calor cansa muito mais. Eu vim, cara, eu vim pro Red Bull, cheguei direto na cerveja. Refresca. Caraca, desidratar, tem que tomar Gatorade. Edinho, inacreditável, tu pegou mais uma pipoca doce. Ah, não é muito doce. Aí, Cida, eu tento, Cida. Cida, eu tento, Cida. Cida, eu tento, Cida, eu tento, Cida. Cida, eu tento, Cida, eu tento, Cida. Tá recuperando as energias? É o cerveja-oreite? Cara, tô querendo parar. É isso, Rodrigo, tem muito pra andar, cara, aqui não tem nada. Cara, tá, deu um dor de cabeça esse calor. O sol deu uma abaixada, deu uma diminuída, mas a temperatura ainda não, tá 39. O banheiro é longe. O lugar de comer é ali e o banheiro do outro lado. Foi quase um banho isso aqui, cara. Foi quase um banho, mas tô lascado. Caralho, ainda falta muito, cara. A gente rodar até as seis, são mais umas duas horas e meia de tocada. Tentar arrumar uma cidade daqui até lá, né? O problema é isso. Você decide rodar e aí não tem cidade, acontece que nem ontem. Chegar nove e meia da noite em algum lugar. E a gente tá se aproximando de fronteira. E costuma ser pior a questão de segurança em fronteira. Choladinho. Tá, pô, pô. Caloso, caralho. A alegria de pobre Durapu, voltamos para o inferno. Ai, 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 ai. Parada militar, um calor dos cacetes. Quando a gente para de andar, fica pior. Tem aqui um posto do exército militar, não é polícia, não. Eles olham dentro do carro, caminhão. Será que eles vão querer olhar na moto? Posto militar de segurança. Posto militar de segurança a 50 metros. Bênusias, 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 meus amigos. Não passa nada, foi tudo bem. Passamos de boa. Bom, meu amigo, agora são 5 horas da tarde, 4h58 para ser mais preciso. A gente tá na MX 200. Autoestrada Que se seguir direto chega Na Guatemala Até agora Só cidadezinha, cidade não Pueblo, muito pequeno Daqueles que De 50 habitantes que não tem hotel Olha só, o tipo de Eles chamam de poblado Poblado, ou povoado, né Isso aqui é o povoado deles Cadê o povoado? É isso aqui, ó Essas casinhas aí Isso é o povoado Eu coloco pra buscar hotel na rota Ele tá dizendo que tem alguma coisa Chamada hotel Jasmines Se o Google Maps estiver atualizado Daqui a pouquinho eu tô passando na frente Estranho que não tem nada aqui, né Esse aqui é o hotel Jasmines Hã? Parece fechado É, tem umas pessoas sentadas ali Eu acho que são É aquele cantinho ali Vamos seguir mais? Oi? Não, é aquilo ali Não, eu acho que não Eu acho que é ali o hotel, ó Vamos embora Nada feito com o hotel Jasmines Agora o Google Maps, ó Não tá mostrando mais nada Tem outra barreira militar aqui Parece que a barreira tá mais parando quem vem Do que quem vai Normalmente é assim mesmo Quem tá chegando no país Toma dura Quem tá indo embora Não querem nem saber Além disso, ó o Google Maps aqui de novo Não sei se dá pra ver Tá com brilho aí Dizendo que tem mais um hotel 5.0 Que mentira O Google desatualizado novamente Dessa vez eu não vi nem nada Ficava lá uma bolinha vermelha do hotel 5 estrelas Não dava pra ver nada Nenhuma construção no local Essa é aquela hora Que você tem que manter calma, né No estoicismo Tem lá um pensamento da filosofia Que diz, cara Você tem coisa que você tem controle E aquilo que você não tem controle Eu não tenho controle Em relação à não existência de hotel Eu tenho controle do seguinte Continuar andando até achar um E é o que eu farei Não adianta ficar estressado Em algum momento a gente acha um hotel Ou Dá uma ideia aí pro mexicano Pergunte se não deixa de dormir na casa dele Porque por enquanto aqui Só tem mato É, moto amigo Achamos um povoado meio esquisito Mas parece que vai Vamos entrar na quebrada Na favela Aqui estamos Nessa cidadezinha Que eu não sei o nome Não é Pijijiapana 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 Esse é o hotelzinho Que a gente arrumou Pra dentro da comunidade Foi A única coisa que a gente conseguiu E sinceramente Tá bom demais, hein Motos estacionadas O quarto fica ali Vou largar as coisas lá dentro Olha aí, moto amigo Saímos aqui na Na Cidade turística Cara, se era pra gente passar Um lugar perigoso É esse aqui, cara A gente faz turismo em qualquer lugar Não tem essa Isso aqui, ó Isso aqui é coisa fina, cara Coisa fina O Oxo e nós É o nosso melhor amigo até agora Bota gasolina Almoça Toma café da manhã Janta Toma cerveja Eu compro um isopor aqui Com gelo A cidade não tem nem comida Nenhum restaurante aberto Tá tudo meio falido O bagulho Passam os caras de moto Só Como esse daí E talvez ali naquele carro branco Tudo sem capacete Tenha um hambúrguer Tudo sem capacete É Terra de mão por Olha o tanto de grade É tudo Enjaulado É lindo Acho que nós estamos correndo risco Pedinho Música A gente vai ter no café